Fala, concurseiros! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Cheiro de prova, aula 19, aquele quadro que traz dicas importantíssimas que podem cair aí no seu concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O que veremos na aula de hoje? Vamos ver a diferença entre fiscalização judicial e inspeção judicial presente aí na consolidação normativa. As bancas gostam de inverter esse tipo de conceito. Então, muita atenção aí. Vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Então, sem mais encolação, cheiro de prova, aula 19. Agora vamos passar pela distinção de fiscalização, inspeção, correção. Professor, fiscalização, correção, inspeção, não é tudo a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Fiscalização e judiciais. O que é fiscalização? Primeiro vamos ver o que é uma correição. Correição, o que você pensa quando ouve esse nome? Correição. Correição, você vai corrigir alguma coisa, né? Corrigir algum probleminha, corrigir algum desvio, né? É alguma coisa ali que você vai pontualmente fazer, né? Vai corrigir, não é um problema muito grande, né? Então, você vai corrigir antes que o problema se agrave, né? Então, isso é a correção. Agora, fiscalização. O que é uma fiscalização? É quando você tem notícia de alguma possível irregularidade, aí você vai lá e faz uma fiscalização, né? Exemplo, você recebe uma denúncia de alguma irregularidade ali na serventia, alguém denuncia, faz uma denúncia lá na corrigidoria, aí o corrigidor vai lá e manda fazer uma fiscalização, né? Vai e manda o juiz lá para ver se encontra alguma irregularidade. Então, a diferença é essa, de correção para fiscalização. Então, vamos lá. As fiscalizações judiciais, então, para quê? Apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades, né? Na serventia ou nos auxiliares do juízo, né? Os serventuários que trabalham naquela serventia. E o que são inspeções? Inspeções são atividades verificatórias de rotina da corrigidoria, visando a coleta de informações de interesse da administração. Então, professor, o que é inspeção? Inspeção é aquela verificação mais de rotina, né? Vai ver, vai colher dados, o chefe vai chegar lá, ver o que você está fazendo, ver se sua mesa está organizada, ver se os documentos estão certos, né? Ele vai fazer aquela inspeção sobre os trabalhos da serventia e dos serventuários, né? Então, fiscalização, quando tiver possível irregularidade, né? Inspeção é aquele negócio mais de rotina para ver como vai o andamento da serventia e correição vai corrigir algum probleminha, né? Antes que ele tome proporções maiores, né? Então, vamos continuar aqui. Serada da ciência ao juiz direito da vara, a qual esteja vinculada a serventia ao se iniciar, a fiscalização judicial e a inspeção, salvo se houver determinação superior em contrário. Então, quando for haver fiscalizações judiciais ou inspeções judiciais, vai ser dada ciência ao juiz daquela vara, juizado ou comarca, né? Ele vai ser cientificado que vai haver uma fiscalização judicial ou uma inspeção, salvo por determinação de autoridade superior ao juiz, né? Aí, se lá de cima falar, ó, vai lá e faz de surpresa, aí ele não vai ser avisado, né? Quem pode mandar fazer ou solicitar inspeções, né? Então, quem vai mandar? O corredor-geral de justiça, o juiz de direitos auxiliares da corredoria, né? Os juízes e os corredidores, e o juiz de direito dirigente dos núcleos regionais. Esses vão determinar que se faça a inspeção, né? Então, quem vai mandar? É uma ordem. O corredor manda, o juiz de direito auxiliar da corredoria também manda, e o juiz dirigente dos núcleos regionais também vai mandar fazer as inspeções. E quem solicita, então? O juiz de direito daquela vara, comarca ou juizado, e o chefe de serventia. Esses dois vão solicitar que se façam inspeções nas suas respectivas comarcas, varas ou juizados. O relatório da correção, fiscalização e da inspeção destacará o quê? Falhas, irregularidades, infrações disciplinares e infrações penais. Para quê? Para a adoção de providências. Então, ao final da correção, fiscalização e inspeção, vai ter aquele relatório minucioso do que foi apurado na correção, fiscalização e inspeção. Com o quê? Com falhas, irregularidades, infrações que vão ser sanadas, né? Para que sejam tomadas as devidas providências. Então, acabamos essa parte de função correcional, né? Então, é isso, pessoal. Acabamos aqui mais uma aula com dicas importantes que podem cair na sua prova. Cheiro de prova aula 19. O que vimos na aula de hoje. A diferença entre fiscalização judicial e inspeção judicial aí na consolidação normativa da corregidoria. Bastante importante. As bancas gostam de inverter esses conceitos aí. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, arroba legislação. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Sempre oito da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.